No episódio passado conseguimos a incrível façanha de eliminar um dos maiores, se não o maior clube atualmente do futebol brasileiro, o time do Flamengo. Com essa eliminação, o Vasco passa pela primeira vez das quartas de final e vai disputar as semifinais aí da competição. A gente também tá participando pela primeira vez de uma Libertadores ao vencer aí o jogo da pré-Libertadores e agora a gente tem a chance então de estrear na Libertadores e conhecer o novo uniforme do Vasco. Pra cima deles! Fala aí, queridos meninos do Vasco! Tudo bem, fala o B. Estamos aqui em mais um vídeo de Private Ocean Soccer 2021 com a nossa série aqui de Master League com o time do Vasco. Hoje, sem perder tempo, a gente vai estrear na Libertadores e também tem o jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, sem enrolação, vamos pra esse episódio que eu quero fazer os jogos aqui pra gente começar o mais rápido possível. Bom, mas antes de mais nada, se você conheceu o canal neste momento, você já sabe, né mano? Chega fidelizando nesse like, estoura o dedo no like, deixa o seu comentário aqui embaixo pra ajudar a gente nessa série maravilhosa. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, lembrando que essa série sai todos os dias aqui de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, belezinha? Então vamos que vamos, de manhã tem rumo a estrela, bora! Bora! Que hoje tem coisa pra gente fazer, hein? É o seguinte, a gente recebeu propostas, a galera mandou a numeração aí do Michael, pra usar uma numeração parecida com o que eu usava no Flamengo e tal, mas eu só vou poder alterar essa numeração em breve. A galera também pediu pra deixar o Michael de titular na esquerda, jogar o Thales pra direita e deixar o Pikachu na reserva. Podemos fazer isso também, é interessante, vamos testar essas coisas nesse episódio. Outra coisa, tem uma galera perguntando no vídeo passado, retrasado, sobre a dificuldade que a gente joga. Sempre a dificuldade é no modo lenda, certo? Sempre no modo lenda. Às vezes eu alterno entre 5 minutos, quando tem mais partidas, ou 6. No caso hoje, a gente vai usar partidas importantes, então vamos com 6 minutos, tá? Mas sempre no modo mais difícil, entendeu? Então isso depende muito do clube que a gente vai jogar. Às vezes o clube é um pouco mais fácil, aí a gente ganha um pouquinho mais, às vezes a gente perde, né? Enfim, isso acontece normalmente, né? Depende também do desempenho do time, depende também do handicap da máquina, né? Bom, enfim, vou tirar o Riquelme que não tá bem, a gente vai então com o Henrique. A galera pediu pra eu deixar o Ricardo Graça de titular, cara, deixar o Dedé fora. Só que é o seguinte, a gente vai estrear aqui na Libertadores, tá? Essa é a primeira partida, então eu vou mostrar pra vocês os uniformes aqui do Vasco, que eu não mostrei ainda. A gente tem os dois uniformes que foram patrocinados pela NVIDIA, certo? Que é esse preto, né? E a galera falou que sempre o Vasco, quando joga em casa, joga de preto, não joga de branco, tá? Então eu já sei quando a gente vai jogar em casa, eu vou jogar de preto. Mas, tem o uniforme da Libertadores, tem o branco, e aí eu coloquei o uniforme da Libertadores, que é o terceiro. Que é esse aqui, ó. Que é esse vinho, né? Com essa faixa aqui, ó. Meio um degradê, né? Que lembra as paradas portuguesas e tal, do Vasco e tal, tudo mais. Tem aquele lance de Portugal e tudo mais, né? Dos vinhos portugueses e tal. Uma relação com o Vasco aqui. E tem o quarto uniforme, que a gente fez diferente, que é esse aqui, ó. Que esse aqui é um uniforme diferente. Tá com um short branco, mas a gente pode colocar depois outro short também. Enfim, que é uma cruz mesmo. E a NVIDIA ficou no centro, ali, ficou bem bacana também. E me diz aí o que vocês acharam dos uniformes aí, tá? Em breve, vão ter novos patrocínios e também novos uniformes. A gente vai ficar desenvolvendo aí, basicamente, em cima disso aqui. Hoje eu vou usar esse degradê, né? Que é preto, mais puxado pro preto. Que é bonito e especial para Libertadores, esses dois, tá? A gente vai desenvolvendo mais. Bom, enfim. Chega de enrolação e vamos começar o jogo. É esse time aqui que vai jogar. Ó, galera, o que é que eu faço é isso aqui, ó. Coloque aqui e coloque o Michael aqui. O Michael tem que ser titular. Trouxemos ele, é que foi um jogador caro, então tem que ser titular. E jogar o Thales pro outro lado de SA. Assim a gente fica o Gabriel Peck e o Iago Pikachu pra entrar no segundo tempo. Beleza? Vamos que vamos, então. Ah, colocar a capitania aqui no Martin Benítez. Bora! Pra você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário, no Rio de Janeiro, pra acompanhar a partida. E a bola vai rolar pro início da partida. Vamos lá, então, hein? Começar esse episódio de novo. Uniforme do Mascão na Libertadores. Pra cima do Zovem, então, hein? Chegou o momento, cara. Chega dessa música de Libertadores aí. Já começou o jogo, já. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. A bola, o Michael. Titular zera, hein? Titular zera. Tocou no Benítez. Tentou girar. Passou o Benítez. Vamos! É do homem, é do homem. Benítez é o nome dele, cara. Gol do Vasco! Tô falando! Já diz até do Vasco. Benitão! Benitão pra abrir o Flacar e a Libertadores. Que Vasco, hein? Esse Vasco tá diferente. Esse Vasco tá diferente. Tem que mudar até uma musiquinha pro Vasco aqui, hein? Bora, Lizeiro. Bora, Lizeiro. Lindo passe. Bora, Benitinho de novo pro gol. Gol do Vasco! Gol do Vasco! Fez cosplay do mesmo gol que ele tinha feito agora. Meu Deus do céu! Benitão! Cê tá maluco? Mandou no ângulo, cara. Que isso! Meu Deus! Que pancada! Olha isso, velho! Tá, joga no homem. Joga no homem. Camisa 10. Ele falou assim, aqui, ó. Manda no pai. Manda no pai que o pai resolve. Dele, então é o nome dele. Tá lá, iá! Que estreia na Libertadores, hein? Que estreia, hein? Engraçado que o time dos caras tá tomando um sarrafo e eles tão full defesa ali, cara. Full defesa. Oxi! Que isso, Michel? Tá maluco, cara. Olha o cara sozinho. Chega em cima. Dê, dê! Dê, dê! É isso aí, cara. Deixar o homem jogar. Deixar o homem jogar. É a Libertadores, velho. E deixar os que eram mais jovens jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Boa roubada, Lisieiro. Monstruoso, Lisieiro. Aí, é... É, o passe foi muito bom, não, hein? Cara, o Thales ficou um pouco isolado ali no lado direito. Não sei se a gente tá jogando muito pelo esquerdo. Não é ruim. Mas também não foi bom nesse jogo. Ele tá meio sumidão. Vamos ver. Aí, Michel. Aí, Michel. Ajeitou, Benítez. Olha o hat-trick, hein? Olha o hat-trick. Se complicando. Ó, na frente. Thales mágico. Foi bom. Thales mágico. Caiu lá em cima, Thales mágico. Caiu lá em cima. Ah! Ajeitou, ajeitou. Filou. Era de primeira. Tenta partir pro campo de ataque. Aí, aí essa bola é complicada. Vamos, Dede. Vamos, Dede. Chega, Dede. É monstruoso. Dede é boa. Acabou o chute. Isso. Ó o Benítez onde já tá, velho. Caramba, eu sou fã do Benitismo. Benitismo. Seremos fãs do Benitismo, hein? Benitão destruindo aqui. 2x0. Dois golaços impressionantes de Martim Benítez. Benitão. Ó o seguinte, mano. Hashtag Benit... Hashtag Benitão, cara. Flamengo venceu. Atlético também venceu. O brasileiro mais... Deixa eu ver. O brasileiro a gente venceu. O River Plate venceu ali. O Atlético Paranaense. Barcelona. Colo-Colo. Tem o São Paulo. Tem o Palmeiras. Tem muitos times da Libertadores. Tá bem bacana, hein, cara? Bem bacana mesmo. Alianza Lima ali. Internacional também. Legal, legal. Vamos lá. A gente tá no grupo com Lanús, Libertar e Universitário. O grupo da morte, tá? Aqui é o grupo 7 da Libertadores. Lanús, Clube Libertar e Universitário. São times aí cascudos, né? E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Começamos bem com uma vitória. Dois gols aí do Benitão. Bom, hoje eu vou colocar... Hoje eu vou com o Ricardo Graça aqui. E Michel não tá bem, então eu vou com o time original do jeito que era, tá? Só vou colocar o Andrei no lugar do Vital. Deixar o Vital no segundo tempo. E vamos que vamos. Esse é o time que enfrenta então o Atlético Mineiro. Semifinais da Copa do Brasil. Vamos lá, hein? Semifinais da Copa do Brasil. Lembro muito de um momento onde o Vasco enfrentou o Corinthians lá, que o Diego Souza perdeu aquele gol. Se eu não me engano, foi semifinais, não foi o Quartas. Acho que foi semifinais, né? A Copa do Brasil. Não, naquilo lá foi o Libertadores. Eu tô ficando maluco. Naquele ano, o Vasco venceu a Copa do Brasil. Foi isso que eu ia falar. Ó, boa batida! Tipo, naquele ano de 2011, 12, se eu não me engano. 12, né? O Vasco venceu a Copa do Brasil. E foi isso, cara. Foi isso aí. Aí, Benitão. Aí, Benitão. É ele! É ele! Ó, jogada. Benitão mestre. Ó, rabo do Pikachu. Vocês dois são laterais. Vocês se entendem aí, cara. Voltou no Calegari. Pode tocar no meio. O Lisieiro tem batido bem pro gol, hein? Tem batido bem, Lisieiro! Tá cantando. A torcida tá empolgada. A torcida imagina que com o seu canto forte... Boa, boa. Tira essa aí. Tira da bola daí! Pelo amor de Deus, cara. Que que é isso, velho? Não pode acontecer esse problema, mano. A bola vai batendo e batendo e batendo. Se aperta pro cara chutar, ninguém chuta, velho. Gol do Atlético! Esse tipo de gol, cara, não existe, mano. Olha isso. Ó, você tira a bola, a bola bate, rebate, rebate. Olha lá, ninguém... Ó, fica aí de graça. Pô. O cara tá olhando pro céu, mano. Ó, a bola tá na terra, cara. Não tá no espaço. Ó, 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 ó. Olhando pro lado, ó, ó, ó. Perdido, mano. Deu bem, o bote conseguiu tomar a bola. Bola zero, bola zero. Vamos, vamos. Sei que velocidade não é muito seu forte. Mas o cruzamento... Meu Jesus amado, aí mandou lá na China. Lindo passe, talismágico. Vamos, Benidão! Ah, cara, o Gabriel chegou ali travando. Vai, Benítez. Isso, bate... Ah, opa! Falta pra gente, cara! Pô, Benidão, você podia bater umas faltas, hein, mano? Camisa 10, cara. Podia ter falta melhor aí, hein? Vamos lá, temos o Lisieiro. Quem a gente tem aqui? Ah, ele é 69, mano. Vamos lá, Lisieiro a um. Puta, mano, o Lisieiro não é muito bom pra bater falta também, mano. Ele não tem muita curva, mas vamos lá, Lisieiro. Eu sei que tu tá melhorando, cara. Eu sei que tu tá melhorando. Partiu o Lisieiro na cobrança! Ah, não, velho! A bola bateu na trave do chão do goleiro. Não acredito que cobrança do Lisieiro. Mano, ele melhorou muito o Lisieiro, velho. Caraca, mano. Que batida, hein? Gingou bem, foi pro fundo. Vindo passe. Calegari. Abre, abre. Vai, Lisieiro. Vai, Lisieiro. Tira. Toca. Ah, mano. Tem que substituir ali, velho. Vamos mexer. Vamos mexer aqui, Lisieiro. Deu uma cansada. Vamos de Bruno Gomes. Vou de Matheus Vital. A gente vai pra cima. Talismático cansou. Eu vou colocar quem ali? Putz, mano. Não tem o ponto esquerdo. E Michel tá... Vai, vai Michel sem uma perna mesmo, velho. E vamos lá com o Gabriel Peck aqui. Essa tomada de bola. Na bola. Bacana. Ó, tocou. Cadê? Cadê passando? Passa, Calegari. Cadê, Calegari? Cadê? Meu Deus, cara! Vamos rápido, mano! Tá demorando por quê? Ih, ih, ih! Vai sair treta! Olha, vixe, os caras do Vasco estão bravos, hein? Todo jogo tá tendo briga, mano. Se saiu um, entrou o Vital. Partiu, bateu os Vital. Muito fraco. Linda boa, Calegari! Meu Deus, Calegari! Meu Deus, Vanderlinho, é uma loucura, mano! Que perder um gol desse, Calegari? Logo, só o face do Vital, mano. Quebrou a zaga sozinho. Olha isso, mano. Vamos, contra-ataque. Ó, na frente. Ai, tentou buscar ali. Vamos, chega junto isso. 1x0 pro Atlético Mineiro. Um gol bizarro ali, velho. Gol bizarro, cara. Bizzarríssimo total. Agora a gente tem que jogar a volta em casa. 1x0 pra eles. É vencer de 1x0. É um mínimo que a gente precisa aí. Bom, Palmeiras 4x0 no Vitória. E o Atlético 1x0 na gente. Bom, Palmeiras aparentemente já está na final, né? Vai acontecer uma catástrofe e a gente vai ter que fazer um milagre. Vamos lá! Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida. E a bola vai rolar para o início da partida. Vamos lá, cruzada. É a nossa chance agora, hein? A escalação que a gente vai utilizar é essa daí que está aparecendo. Mudei algumas coisinhas, alguns jogadores estavam melhores. E vamos que vamos. Força total para cima aí do Atlético Mineiro, hein? Vamos lá. Coloquei o Ricardo Graça porque não tinha nenhum lateral muito bom ali. Pelo menos ele está gostando para cima, vai durar até o fim. Ih, tocou no Benitão. Segurou o Benites. Tentou voltar. Aí, Michael. Tocou. Olha o pênalti. Pênalti! O juiz da penalidade máxima. E neste momento... Penalidade máxima. É o árbitro de vídeo. Em cima do Michael, ele tocou, chegou atrasado, chegou chutando tudo. Cara, o pênalti no comecinho. Peraí, quem vai bater? Cano? Cano? Cano 83, cara. Ele mesmo. Partiu o Germancano. É ele na batida. Germancano. Golaço! Vamos! Boa lucha! Para aplaudir. É isso aí, Vascão! Vascão! Caraca, velho. E paulada no ângulo. 83 de pênalti? Parecia 99, mano. Meteu no ângulo. Que isso! Santa paulada, hein? Olha isso, mano. Cara, meteu no ângulo. Ó, vacilo. Thales mágico! Ah, Thales era pra fazer, cara. Foi buscar e não deu o ângulo. O vacilo deles ali. Tava até que ter tocado mais coisa aqui. Tava marcando bem ali, né? Usou habilidade e tocou boa. Sait, Epo! E agora? Meu Deus do céu. Olha isso. E o juiz da pênalti! Você tá tirando, cara. Foi sem intenção, ele tá dizendo. Você tá tirando. Quando ele diz foi sem intenção, ele já está confissando. Você tá tirando, cara. Pelo amor de Deus. Que jogo é esse, cara? Que jogo é esse, mano? Sem chance de frear. Chegou antes. O Thiep foi pegar a bola, chegou atrás. Quebrou aí, falou. A cega quebrou o braço do cara ali, mano. Aí é difícil, hein, mano? Puta merda. Vamos, Thiepão. Vamos, Thiepô. Partiu o Alan na cobrança. Thiepô! Boa, Dedé! Vamos dar uma bola lá na floresta do Rio de Janeiro. Thiep! Deu uma adiantada ali, cara. Não queria dizer nada não, mas que deu uma adiantada. Juizão fingiu que ele ia falar o seguinte, mano. Segue o jogo, segue o jogo. Juizão tem. Amanhã vai se cair, né? Vamos aí. Falta perigosa, hein? Vou jogar até o Thiep pra cá, ó. Pra bater lá, ó. Boa, Thiep. Boa, Thiep. Isso. Avento! Não! Meu Deus, cara! O que que é isso, velho? Não é possível que aconteceu isso, cara. Não é possível. Gol do Atlético! Olha essa lambança. Ele tirou a bola, bateu no jogador, bateu de novo, mano. É sério, é uma realidade. Ai, não tem como, cara. E aí, por baixo das pernas, olha só. Thiep tirou a bater, os caras se bateram, sobrou a bola no cara sozinho, velho. Agora o Atlético Mineiro, full defesa. Olha lá. Jogou até o técnico, até a mãe. Todo mundo tá na defesa. Boa, Benitão. Sai, foi nada. Foi nada, seu juiz. Vamos, 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 vamos. Os caras não vão atacar também, velho. Então já era. Ou ele tirou, a gente faz alguma coisa ou vai ser eliminado, né? Então, beleza. Vamos mudar completamente o time aqui, velho. Sem volante. Só o Jorninho aqui. Quatro atacantes. Martínez. Tirar aqui. E colocar o... É isso. Vamos o time todo, velho. Vamos, Lucas. Lucas. Mais um passe mais longo, foi um bom passe. Tocou atrás. Riquelme. Thales. Falta. Falta, filho da... Falta isso daí, maldito. Vai, Caligari. O Caligari tá amarrado, velho. Pra você evoluir mais, mano. Pra você evoluir mais o Caligari, velho. Ai, 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 ai. No sufoco. Tá vendo que o jogo faz esperança? Um gol em casa, mano. É um dos bagulhos mais injustos que eu vi no futebol, velho. Não era pra tomar aquele gol. O Tchepo defendeu o pênalti ainda. Palmeiras 5x0 na vitória. Então, a final vai ser entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Infelizmente, não deu pra chegar na final, mano. Biliscamos ali. Semifinais da Copa do Brasil. Mais perto que a gente chegou até agora de um título, né? E é isso. Bom, vou jogar o Thales pra lá de novo. Colocar o Michel, que tá com o seta pra cima. Porque eu acho que talvez esteja no segundo tempo. E a gente vai com esse time hoje jogar o jogo de volta. Agora, tem que colocar o Capitania aqui, porque eu sempre esqueço. Vou ter que deixar isso aqui ativado direto no Martin Benítez. A gente vai jogar, então, contra o Libertar. Clube chato de jogar. Eu vou jogar com o quarto uniforme. Eu vou jogar com o terceiro, que é esse, quando a gente jogar em casa, na Libertadores. E o quarto, que é esse, quando a gente jogar fora. Já combinou certinho, né? Os shorts, e aqui a gente vai, assim, enfim, a gente tem quatro uniformes pra utilizar. Vamos lá, então. Vamos lá, hein? Focar agora, velho. Saiu na Copa do Brasil, infelizmente. Sobou pra gente a Libertadores, que é a maior competição aqui da América do Sul. E o Campeonato Brasileiro, né? O time mais difícil, que é o mais difícil do mundo. Então, vamos testar o nosso time e vamos lá. Infelizmente, não deu pra vencer o Atlético Mineiro, mas vida que segue. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. Vamos, 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 isso. Quem não passa? Dominou e protegeu. Não tem espaço pra bater. Foi falta. Falta em cima de quem? Falta nossa? Quer ver o que é? Quando o juiz vai assim, é falta nossa. Falta pra nós? Sério mesmo? De onde isso, cara? Isso foi falta? Não, que eu estive reclamando. Vamos lá, Liseiro. Você quer ser o batedor de faltas do Vasco? Faz esse gol, Liseiro. Faz esse gol. Ninguém vai te criticar. Faz esse gol, Liseiro. Ai, caraca. Eu sou muito perto. Vai, vai, Michel. Na trave. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ele bate bem na bola. Ah, não. Saída de bola errada. Ai, 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 ai. É gol. Do Libertar. Uma saída de bola errada. O Lucão tinha atirado. Tocou nas costas do Vital. O Vital tava partido pro contra-ataque. Ela teve tocado na frente, na ponta esquerda. Não do Vital, mano. Passei errado, mano. Olha lá. Olha que o cara tirou a bola. Aí já aconteceu o lance. Já tô até vendo coisa já, velho. Rapaz, aquele jogador ali, ele tá sem chuteira, não tá? Aquele zagueiro que acabou de tocar a bola. Ele tá sem... Olha lá, ele tá voando. Bola foi boa. Que isso, cara? O cara tá voando em campo. Olha pra área. Faz um desalento. Olha, eu tô aqui. Eu falei que esses times são muito chatos, mano. Esses times são muito chatos da liberdade. Dois a zero fora de casa. Num cabeceio. Não sei se o informe, mas não deu muita sorte, não. O cara cabeceio ganhou. O Lucas. E aí o Thiep, mano, jogou no pé do cara, mano. Ele brota na frente. Bom, Benítez, bom, Benítez, bom, Benítez. Baca nele. Bom, Benítez. Vamos. Vamos. Esse goleiro tem o quê? Neuer? Estamos jogando contra o Neuer? Não toma bom, cara. Dois a zero pro Libertar. Gol de Cardoso e Martínez. Não foi o nosso. Jogamos bem, mano. O goleiro deles jogou demais, né? Chutamos muito pro gol. O goleiro deles ainda deixou uma nota altíssima. Olha, são mais que eles, ó. Sete ponto zero no goleiro. E o Thiep, cinco. Quando não foi bem. Mas é isso, né? Nem sempre dá pra ir bem. O Lucas ali também errou o passe. Flamengo venceu. Ali também venceram. Deixa eu ver os brasileiros ali. Atlético venceu. Atlético Paranaense também venceu. Internacional venceu. São Paulo venceu. Palmeiras venceu. Só a gente que perdeu, mano. Bom, a gente tá na terceira posição do grupo. É muito difícil esse grupo. O Lanús já tá disparando. Libertar é um time fortíssimo. Universitário também. Então vai ser muito difícil a classificação pra próxima fase. Mas a gente vai lutar até o final, mano. Até o final a gente vai lutar. Bom, tá faltando um dia pro Thales Mágico. Aprender chute de primeira. Depois a gente vai ensinar outras coisas aí pros outros jogadores. E no episódio que vem a gente vai enfrentar o Lanús. Tem o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E também tem o Lanús, o jogo de volta. Então tem muita Libertadores agora no Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Tentar pelo menos classificar pras oitavas. E aí vamos lá, mano. Só haja coração. Comenta aí embaixo. Não esquece de fidelizar aquele like. Segue nas redes sociais. Amanhã eu vejo vocês de novo no mais um episódio aí às seis da tarde. Tamo junto. Abração. Fui. Life's good. Tchau. 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 Tchau.